Cancelamento do empréstimo consignado para o BPC Loas. Se você não sabe o que é o BPC Loas, trata-se do benefício de prestação continuada. É o valor de um salário mínimo pago a idosos e pessoas com deficiências todos os meses. Pois bem, era uma reivindicação antiga dos beneficiários do BPC Loas poder fazer a contratação do empréstimo consignado. Tendo em vista que, em que pese tratar-se de um benefício assistencial pago ao idoso e à pessoa com deficiência, é administrado pela Previdência Social, ou seja, quem efetua o pagamento mensal desse benefício é o INSS. E todos os demais benefícios previdenciários podem fazer a contratação na modalidade do empréstimo consignado. Essa modalidade possibilita uma taxa de juros bem abaixo do que aquela contratação tradicional no mercado. E por isso que os idosos e pessoas com deficiências reivindicavam esse direito de poder fazer também a contratação do empréstimo consignado. Contratar lá o dinheiro e aí vem o desconto todos os meses de forma automática no seu benefício. No governo anterior, foi criada uma norma que passou a permitir a contratação do empréstimo consignado pelos beneficiários do BPC Loas. Entretanto, por meio de uma medida provisória, o governo acaba de cancelar essa possibilidade. Trata-se da medida provisória número 1164. E após a edição dessa MP, o INSS já publicou uma portaria fazendo a interrupção dos contratos de pagamento mensal de empréstimos, cartões, enfim, tudo que se refere ao benefício de prestação continuada BPC Loas. Então, nesse momento, está suspensa a operacionalização dos contratos de pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operação de arrendamento mercantil dos benefícios de prestação continuada. Pois bem, nós temos a medida provisória e nós temos também a portaria do INSS que faz essa suspensão. Walter, mas isso será definitivo? Vejamos, sob o ponto de vista jurídico, nós precisamos analisar o seguinte. A medida provisória, ela tem força de lei. Então, o presidente da república edita, publica e ela já está valendo, passa a valer no mesmo dia. Entretanto, ela tem dois meses, 60 dias para ser convertida em uma lei pelo Congresso Nacional. Se durante esse período nada acontecer, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, ou seja, totalizando 120 dias. Se durante esse prazo não for convertida em uma lei definitiva, volta às regras que eram antes. Ou seja, o pessoal do BPC LOAS poderão novamente fazer a contratação do empréstimo na modalidade consignado. Empréstimo consignado em que os descontos vêm automaticamente aí no seu benefício. O que isso significa? Significa que nós devemos aguardar a fim de verificar se o Congresso Nacional vai aceitar as regras impostas pela medida provisória 1.164 e com a sua consequente regulamentação pela portaria. Vamos falar o número da portaria para deixarmos registrado aqui. Portaria número 1.114 de 13 de março de 2023. Foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de março de 2023, que interrompe a contratação do empréstimo consignado pelos beneficiários do BPC LOAS. Se durante toda essa discussão nada acontecer, não for convertida em uma lei no sentido de cancelar a contratação dos empréstimos consignados. De forma definitiva, nós vamos retornar às regras que eram antes. Ou seja, todos os beneficiários do BPC LOAS poderão novamente fazer esse tipo de contratação. Eu relembro que isso era uma reivindicação antiga dos próprios beneficiários, porque viam o pessoal que recebe benefícios previdenciários fazendo essa contratação e não podiam fazer a mesma coisa porque o INSS, em que pese seu administrador, é quem paga o BPC LOAS, entende que o BPC é um benefício assistencial e não um benefício previdenciário e, por conta disso, não pode ter o desconto de prestações de empréstimo mensal debitado no valor do benefício automaticamente. Esse é o entendimento do INSS. Como o governo anterior criou uma medida provisória e depois ela foi convertida em uma lei permitindo que essas pessoas pudessem fazer a contratação, estava valendo até agora. Para suspender a validade da lei, nós tivemos a medida provisória. E é por isso que eu estou explicando essa parte para vocês. Ela tem que ser convertida em uma lei para revogar a lei anterior. Se isso não acontecer, volta, depois que a medida provisória perder a sua validade, volta a valer o quê? A lei. A lei que estava em vigor. E aí, volta tudo normalmente, vocês poderão fazer a contratação. Agora me diga, o que você acha disso? Você concorda? Você acha que, de fato, não deve haver a possibilidade do pessoal do BPC LOAS fazer a contratação do empréstimo na modalidade consignada, aquele que já vem o desconto automático em folha? A taxa de juros é bem menor do que a taxa de juros tradicional na contratação de empréstimos tradicionais. Você concorda, discorda? Seria interessante ouvir a opinião de vocês, até para sabermos se o governo acertou, não acertou, para entendermos se vocês estão de acordo ou não com essa medida. Repercuta aí abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Você, que é aposentado ou aposentada, tem acompanhado as decisões sobre a revisão da vida toda? Já fez o seu cálculo para saber se tem valores a receber? Nós, do Grupo Copa, possuímos expertise em cálculos previdenciários para a revisão da vida toda. E eu vim aqui para te fazer um convite. Se você se aposentou entre 2013 a 2019, esse é o seu último ano. E eu tenho toda uma equipe pronta para te atender. E ficarei muito feliz em te ajudar. E aí 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 O que é isso?